5 melhores frutas para a perda de peso. Qual é a melhor forma de perder peso? Qual é a dieta mais saudável? Qual é a dieta mais fácil para perder peso? Quais são esses alimentos que vão te ajudar a perder peso? Porque realmente, ficar passando fome, ninguém merece. Então vamos aprender quais as frutas vão te auxiliar, quais as melhores frutas que vão te auxiliar mais na perda de peso, no emagrecimento e nesse abdômen tanquinho. Prazer, eu sou o doutor Eduardo Coraça, nutricionista clínico, que ama trazer para você o que é de mais recente na literatura médica e científica e tudo que está datado. Nada da minha cabeça, nada de achismo e no final das contas é eu mesmo já fui obeso, sofri de obesidade e sobrepeso a maior parte da minha vida, na verdade. Agora, já há 17 anos, mantendo o peso ideal, um IMC que é correlacionado ao aumento de saúde e longevidade. Peço que você clique no link na descrição e nos cards para ver o vídeo que eu fiz sobre o IMC ideal, uma pesquisa do Luiz Fontana, um dos médicos mais famosos de gerontologia, de envelhecimento do mundo, mostrando qual é o peso ideal, qual o IMC ideal para se manter, para ser longevo e saudável até uma idade avançada, o que a gente chama na ciência de Health Span and Life Span. Não é só viver muito, mas é viver com qualidade, com saúde esse mundo. Então, Eduardo, quais são as melhores frutas para eu perder peso? Que muita gente me pergunta isso. Sexto lugar, banana. Sim, muita gente acha que banana engorda, que não pode comer muita banana, não pode comer banana de noite, blá, 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 mas a nível científico não tem essa correlação. Nós sabemos que banana é também uma fruta que auxilia na perda de peso, apesar do que ser uma das frutas mais usualmente calóricas, porque tem fruta bem mais calórica que a banana, como a tâmara, por exemplo, ou um pouco mais calórica que a banana, como a jaca, mas ainda assim, banana, por causa da fibra, dos fitonutrientes, por causa da saciedade, entre vários outros mecanismos, ela pode sim auxiliar na perda de peso. Apesar de ter 90 calorias a cada 100 gramas, elas são ricas em fibra, têm uma boa quantidade de água e uma bomba nutricional, que, na verdade, vai auxiliar sua microbiota intestinal entre outros mecanismos de saciedade. Ao invés de você comer açúcar refinado, ao invés de você tentar burlar essa necessidade por carboidratos diários que a gente tem, come uma banana, duas bananas, você vai ver que não vai atrapalhar seu emagrecimento. Quinto colocado, abacate. Sim, por incrível que pareça, muita gente não entende, mas o abacate também não tem correlação com sobrepeso, além de auxiliar no controle do colesterol, entre vários outros fatores, por ser uma excelente fonte de gordura. 100 gramas de abacate contém em torno de 160 calorias, que é mais calórico que a banana, pelo conteúdo de gordura, mas não aumenta a incidência de sobrepeso e obesidade. Em um estudo, eles testaram o consumo de abacate em um grupo e no outro grupo, levando dietas isocalóricas, e no final das contas, os que comiam abacate não tiveram ganho de peso a mais. Nesse estudo, com 51 pessoas, eles colocaram dois grupos diferentes em dietas isocalóricas e adicionaram um avocado, um abacate pequenininho, para o grupo experimento, para o grupo intervenção, e no final das contas, esse grupo, mesmo comendo um pouco mais de calorias, comendo o abacate, não tiveram ganho de peso, mantiveram o mesmo peso. Então, a gente pode começar a concluir que mesmo o abacate sendo calórico, sendo gorduroso, ele auxilia na perda de peso. E convenhamos, né? Quem você conhece que comeu muita banana e abacate ficou obeso ou com sobrepeso? As pessoas ficaram obesas com sobrepeso, comendo fritura e muitas dessas outras coisas, né? Então, outros estudos já mostraram que abacate, na verdade, aumenta a saciedade, reduz o apetite e melhora os seus níveis de colesterol. Maçã, como nossa quarta colocada como uma fruta ideal da perda de peso, eu acho a maçã muito prática para se levar para qualquer lugar, né? Porque realmente ela não bate tão fácil como outras frutas, você pode comer na mão, não faz tanta sujeira como uma manga e, ainda assim, são 52 calorias a cada 100 gramas, ou seja, é uma fruta hipocalórica que tem bastante fibra rica em polifenóis que auxiliam a redução, previne o acúmulo de gordura visceral, aquela gordura em volta da barriga que realmente faz mal a doenças. Esses polifenóis, ou seja, os fitonutrientes da maçã, conseguem lutar contra essa gordura. E uma pesquisa de 2002 mostrou que a casca da maçã contém antioxidantes e outros compostos benéficos que reduzem o risco de obesidade. E, se elas forem comidas integrais, ao invés de serem feitas em forma de suco, elas auxiliam a redução da fome. E esses polifenóis, obviamente, não fazem só a regulação do peso, mas auxiliam na regulação do colesterol e na redução da inflamação, que são fatores que também vão influenciar a sua saúde e o controle do peso. Terceira fruta, e muita gente não dá o devido valor a ela, que são as vagas. Mas, Eduardo, que fruta é essa? São vagas? Sim, morangos, amoras, framboesas, mirtilos, todas essas frutinhas pequenas são famosas por serem as frutas mais ricas em antioxidantes e serem muito saudáveis. Por quê? Porque não só elas são uma bomba de nutrientes, mas elas também são hipocalóricas. Restrição calórica é uma das chaves para a longevidade e prevenção de doenças, ou seja, não comer calorias em excesso, como as pessoas comem. Então, por exemplo, 100 gramas de morango contém apenas 30 calorias. E ainda, elas auxiliam na redução da pressão arterial, redução da inflamação e redução do colesterol, que são fatores que influenciam a saúde da pessoa que está com sobrepeso e obesidade e é muito importante para a redução da incidência de doenças. Um estudo pequeno de 2015 mostrou que pessoas que comeram um pequeno lanchinho apenas de 65 calorias, ou seja, 200 gramas de morangos, de uma frutinha pequena, tinham menos fome, ou seja, comiam menos na refeição seguinte, comparado a pessoas que comeram doces naquela refeição. Ou seja, você vai ficar mais saciado, a fibra, os nutrientes ali vão auxiliar você a comer menos, a controlar sua fome de uma forma fisiológica. Segunda fruta mais importante na perda de peso, e na verdade não é uma, mas é duas, é quase parentes, muito próximas, são a melancia e os melões. Muita gente não sabe, mas melancia e melão contém em torno de 30 calorias a cada 100 gramas, é uma das frutas mais hipocalóricas do mundo, tanto é que o nome da melancia em inglês é o watermelon, melão de água. Então melancia tem muita pouca caloria e muita água, na verdade, e muito nutriente. Então não só ela auxilia a perda de peso por inúmeros mecanismos biológicos, como a fibra, a hidratação é uma forma que auxilia na perda de peso também, mas os fitonutrientes e ainda por cima a arginina, um aminoácido presente na melancia que foi mostrado em laboratório em seres humanos, em animais, de auxiliar na redução do armazenamento de gordura no corpo. Redução da gordura corporal, como a gente chama. Então, esse estudo mostrou que pessoas que comem melancia diariamente têm uma redução no peso corporal, no IMC e na pressão arterial, que são fatores que afetam o sobrepeso e a obesidade e vão auxiliar direta e indiretamente nessa perda de peso. Última fruta que ninguém nunca vai imaginar qual é a fruta mais eficaz para a perda de peso. Se você imaginar, bota aqui embaixo antes de eu falar. Eu quero ver seus comentários se vocês já sabiam dessas frutas e qual é a fruta que você acha que mais causa a perda de peso. Antes da gente falar na fruta principal, eu gostaria de te convidar a ler o livro Dieta do Éden, o Guia à Dieta Natural. Meu livro principal lida sobre a importância do aumento do consumo de frutas e vegetais para a nossa saúde e a importância de comer mais alimentos crus. Há 17 anos sem doença e vivendo muito feliz e saudável numa dieta exclusivamente crua, eu não estou dizendo que você precise praticar uma dieta 100% crua, mas que incluir muitos alimentos crus, frescos, ricos em água, das plantas que estragam rápido é crucial à sua saúde. Então, se você quer aprender mais, eu tenho 10 livros já publicados, 6 cursos online, retiros presenciais sempre janeiro e julho, te vejo aqui em janeiro de 2024, e o atendimento nutricional presencial e online. Se você quer me ajudar como funcionista clínico, vai ser um prazer te ajudar a melhorar sua dieta e melhorar sua saúde. E a primeira fruta ideal para perda de peso, não é uma fruta na verdade, mas é uma categoria de frutas, são as frutas não doces. Sim, muita gente não entende, mas tudo que tem semente dentro é fruta. Então, no caso do tomate, da abobrinha, da berinjela, do pepino, do pimentão e até mesmo da abóbora, são as frutas mais hipocalóricas que existem na natureza e obviamente com isso vão te auxiliar na perda de peso. Então, comer bastante tomate, pepino, pimentão, abobrinha, na salada, amornado, do jeito que você quiser, mas obviamente quanto mais cru, mais água e mais auxílio na perda de peso, porque você vai comer menos, você não vai conseguir comer em excesso esses alimentos e até mesmo a abóbora, dá para usar ela crua, mas dá para, por exemplo, cozinhar ela no vapor, uma forma bem saudável de comer ela e no final das contas ela auxilia na perda de peso e muito nutriente para manter sua saúde. Então, gostou do vídeo? Quem que você vai compartilhar esse vídeo hoje que está precisando saber como perder peso e está sofrendo de obesidade ou sobrepeso, já começa compartilhando, sentando dentro desse like, se inscrevendo no canal, apertando o sininho e não se esquece, se você gostou do vídeo, clica nesse vídeo para saber mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Obrigado.